Ó poderoso rei Garo, essa dançarina veio para Graciano com sua dança. Esperamos que seja de seu agrado. Cante comigo a canção de herança e amor Que deu luz em mim Seu caminho ao curar do estim e a tristeza E você ainda está perdido entre os ameitos Cante comigo a canção de conquista E vejo teu ameiro ruir Sobre seu peso, uma noite, um dia sem fim E você ainda está perdido em pensamentos Abraça as trevas que chama de lar E vejo além de um trono vazio O legado de mentiras no espaço familiar O que é caro? Rei, o senhor está bem? O que ela fez com o rei? Palma!